Olá, sejam muito bem-vindos ao Sport Beleza. É isso mesmo, bem-vindos. E antes de começarmos, só para vos recordar que podem ver todos os episódios do Sport Beleza no site e na app da Sport TV, ou se preferirem, têm então o YouTube do Maluco Beleza. Vamos lá apresentar o convidado de hoje. Ele jogou em clubes como o Agda ou o Vitória. E também treinou o Agda e o Vitória. E é um cavalheiro de 60 anos de vida, mas também um cavalheiro no futebol. Foi campeão na Ucrânia, mas também já foi campeão em Portugal e pelo Porto. Mas já vamos esclarecer melhor isto. Para já, está no ar. Sport Beleza. Olá, Luís. Olá. Olá, tudo bem? Vamos já começar aqui por esta vitória do Porto, que é uma vitória do Porto B. Foi a primeira e única vez que uma equipa ganhou o título da 2ª Liga. Uma equipa B, não é? Como é que é ganhar um título da 2ª Liga, mas não subir de divisão? Sim, é preciso perceber-se muito bem quais são as nossas intenções em cada contexto. E os jogadores aí sabem que estão numa parte final da sua formação, sabem que têm de investir muito no seu desenvolvimento e têm de ser num contexto de equipa que o conseguem fazer. E essas motivações de ganhar é algo que os acompanha ao longo da formação. E não é preciso nada de muito extraordinário para lhes passar a mensagem, como foi passar em determinado momento da época. que estamos nós em 1º, em janeiro, e iríamos tentar que isso acontecesse em maio. E foi o que realmente aconteceu. Houve ali uma luta forte do meu grande amigo falecido Vítor Oliveira, e que também na luta pelo título, mas nós acabámos por levar a melhor. E foi algo que nos soube muito bem, a nós que vivemos por dentro a época. Para fora, para fora, estas vitórias pouco valem, porque o que interessa é o título de campeão nacional da 1ª Liga e o resto é algo que diz a quem vivenciou. E nós vivenciámos e gostámos muito. Luís, agora vamos então passar ao seu Instagram. Basicamente o que é que nós queremos? Vamos ter aqui algumas fotografias e queremos que o Luís contextualize cada uma delas, o que é que significou cada uma delas, ok? Ok. Já agora, Rui, deixa-me só dizer isto, quem nos está a ouvir e não nos está a ver, às vezes pode ficar um bocadinho perdido nesta parte das fotografias, nós vamos tentar descrever a fotografia também. Cada uma delas. Aqui a 1ª é uma pose. Luís está aqui, a passagem de ano. Luís, será? Isto não, é o desejo de boas festas. Sim, é o desejo de boas festas. Vocês sabem, na Ucrânia não coincide, o dia de Natal não é o mesmo que em Portugal, para a maioria das pessoas. É quando, na Ucrânia? Mas o clube faz uma, em janeiro, início de janeiro, mas o clube faz sempre uma pequena mensagem de Natal em que os jogadores intervêm, intervêm o treinador e o diretor geral ou o diretor desportivo. E no ano novo? Então esta é uma dessas fotos. Não, é a juntamos, é o desejo de boas festas, que é deixar a todos os adeptos e simpatizantes do Shakhtar um bom Natal e um ano novo muito bom. E também tem a tradição dos desejos de Natal, não é? É o que esta foto quer dizer. Também tem, Luís? Sim, sim, sim. Então o que é que o Luís pediu para 2021? Porque correu bem pelos vistos, 2021 até agora. Aqui, sim, desportivamente eu penso sempre o melhor, eu penso sempre para ganhar, não sou muito modesto, mas não têm sido épocas muito felizes a nível de títulos, mas a nível de objetivos têm sido. E então nesta época pedi realmente que nos ajudassem a ser campeões e ajudaram. E os adeptos chegaram ao nosso lado e felizmente conseguimos. E por falar em campeão? Exato, depois de uma pose e de o vermos de fato, temos aqui outra imagem. Em campo. Exatamente. Está aqui como campeão, não é? Sim, 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 sim. Foi no meu primeiro ano, foi a chegada ao clube que terminou essa época com o título. Era algo que eu tinha como objetivo de carreira, ser campeão nacional de um país. Conseguiu ser na Ucrânia com os meus jogadores e com todo o staff e é um dos momentos mais felizes da carreira. É esse a par de outros, mas este é o momento alto da carreira. O Luís sabe mesmo falar ucraniano? Não. Algumas palavras, mas algo que se vai muito rapidamente. Nunca foi minha preocupação aprender a língua, confesso, porque achava que o meu período e a necessidade da língua no futuro era algo que eu não iria ter. Então, relativizei muito a língua e comunicava em português, porque tinha muitos brasileiros, tinha 12 ou 13 brasileiros e o tradutor traduzia para ucraniano. E então, pronto, assim fiz as duas épocas lá, a nível da língua. Vamos à próxima fotografia. Vamos lá. Esta aqui com um significado muito especial, não é? Ah, esta camisa típica da Ucrânia. Sim. Sim, sim. Esta aqui, o Piatov, capitão de equipa, ofereceu-me como presente no... Piatov guarda-redes. Um dos... Piatov guarda-redes, sim. E capitão de equipa e da seleção nacional ofereceu-me neste dia esta camisa que é típica da Ucrânia. E é algo que eu tenho comigo e que recorde agora aqui, no Catar já, já a veste é outra. Mas aqui na Ucrânia é camisa. E diz ali na descrição... Mas aqui na Ucrânia foi... Vixe Ivanka Day. Vixe Ivanka Day. Era o dia do... Pois, porque é o nome... Sim, sim, é o nome da camisa. Muito bem. Ó Luís, a primeira parte da... Que é o traje típico. A primeira parte das suas legendas no Instagram são sempre a ucraniana. Quem é que a se escrevia? Ah, sim, era... Sabe, eu não tinha Instagram. Foi, eu não estava... Ah, ok. Ah, tem alguém a cuidar dele, é isso? Estou muito ligado às redes sociais. Sim. Eu não tinha redes sociais algumas. Nem Facebook, nem Instagram, LinkedIn, nem... E era muito feliz de certeza. E quando cheguei... Ah, era tudo muito... Ah, sou tranquilo na mesma. Não perco quase tempo nenhum. E então, quando cheguei a Ucrânia, vocês como sabem, a zona da Crimeia está em conflito. Donetsk teve que ser abandonada e a cidade, para trás, ficou um estádio fantástico e aquilo que eram 35 mil a 40 mil adeptos no estádio em cada jogo, passou, reduziu-se a 4 mil, 5 mil, porque os adeptos se espalharam, se dividiram pelo país. Quando cheguei a Ucrânia, havia a necessidade de comunicar com os adeptos de uma forma mais chegada. E então o clube disse-me que eu tinha de ter Instagram. Então eles cuidavam do Instagram. Muito bem. E agora cheguei aqui e também... Ah, não, tem que ter Twitter e LinkedIn. Do LinkedIn é que eu não estava à espera do LinkedIn. Sim, do LinkedIn, exato. Luís Castro, para cuidar do trabalho. Mas cuidam, mas cuidam. Mas cuidam, mas cuidam. Não sou eu que cuido. Muito bem. Seguimos. Vamos à próxima, exatamente. Não sou eu, não cuido nada. Esta aqui é uma mensagem muito importante, não é Luís? Sim. É uma t-shirt com a frase, só para contextualizar, desculpe isto só para quem nos está a ouvir por áudio, a mensagem que está na t-shirt é se vêm para cá têm que respeitar e ser respeitados. Sim, porque são mensagens que eram mensagens de respeito e de fair play que nós e a mim tocou-me esta frase, colocar esta frase no Instagram e é uma frase pela qual eu, com a qual eu estou muito de acordo. Eu acho que anda muita gente a exigir respeito e a dar-se pouco ao respeito. E então eu acho que a frase traduz muito, se vêm para cá têm que respeitar, sim, ok, respeitamos, mas temos de ser respeitados. E isso satisfez-me muito colocar. Mas também vi que as pessoas que olham para este tipo de mensagens são muito menos do que as que olham para um vídeo qualquer sobre uma coisa qualquer, o que traduz bem da preocupação do mundo neste momento. Mas o Luís sente, neste caso do futebol, que as coisas estão melhores ou piores? Porque, por exemplo, estávamos ainda agora a falar das redes sociais e muita gente tem mais facilidade de se fazer ouvir e, às vezes, não da melhor forma, não é? Acha que isto está melhor ou pior, Luís? Eu acho que cada vez o mundo está mais difícil. Cada vez o mundo está mais... As pessoas pensam muito nelas. Cada vez há uma necessidade urgente de haver alguma inversão. porque cada vez somos mais, cada vez mais os governos têm menos capacidade para cuidar de todos e, então, teremos que ser nós um pouco aqueles que tiverem capacidade para isso olhar um bocadinho para o lado e perceber o que é que se passa ao seu redor. As redes sociais traduzem um pouco do culto do individual e o culto da aprovação social. E eu acho que as pessoas gostam de saber, pela opinião dos outros, se estão bonitos naquele dia, se estão num bom restaurante naquele dia, se o prato que vão comer é bom naquele dia, se o tempo que estão a ter é do agrado dos outros. Portanto, tudo necessita, parece, uma aprovação social e menos muito da aprovação da sua própria consciência. Parece que as pessoas perderam a consciência e perderam a necessidade de se verem aprovadas através da sua consciência e querem se ver aprovadas pelos olhos dos outros, que muitas vezes nem consciência têm do que estão a dizer. Portanto, ficou tudo muito mais a sobrevoar e tudo muito menos profundo. Mas ok, a sociedade hoje eu não estou a falar minimamente contra a sociedade. É uma nova forma de estar de viver. Ela existe assim, então temos que ter regras para a sociedade que temos. Mas ela é muito menos preocupada com aquilo que realmente interessa. Muito bem. Vamos à próxima fotografia. Este aqui é a mais recente novidade, não é? Todos de t-shirt e calcões, já no Qatar. Sim. Inesperadamente porque faz muito frio no Qatar, não faz, Luís? Não, ainda hoje de manhã fiz um bocadinho de praia. Se confesso. Ai, que bom. Não, mas porque o campeonato parou, vocês estavam só dia 20, agora é a Arap Cup. Há aqui uma diminuição de stress e de intensidade, então para mim um bocadinho mais relaxados. Isto aqui é à noite. À noite a equipa técnica juntou-se e fizemos um pequeno à volta do... Isto é perto do mar. O mar está ali a 20 metros, 30 metros. E aqui é onde a minha equipa técnica está a viver. E cá fora tem umas zonas para churrasco e fizemos um bocadinho de churrasco. Tem muito bom ar. Numa das noites de 30 graus. Sim, é muito bem. Foi um grande choque cultural, ou não, Luís? Eles são fantásticos. Eles são fantásticos. A equipa técnica é fantástica. É muito leve, contextualiza bem, agrega bem. O choque cultural. É permitido transportarmos a nossa cultura connosco e vivermos lá no país. Eles respeitamos e também somos respeitados. Isso para nós tem sido muito gratificante. Mas claro, são formas diferentes de viver o dia-a-dia. São mundos totalmente diferentes. Não querer comparar o incomparável. Nós temos é que perceber que os nossos padrões não são os padrões aqui. Nem estes padrões estão errados. Nem os nossos padrões estão errados. Exato. Respeitamos, cada um de nós respeita. Porque fizeram-me essa questão outro dia. Perguntaram-me se os seus jogadores são menos profissionais, são maus profissionais. Eu disse, como posso comparar o profissionalismo na Europa com o profissionalismo no mundo mais oriental? Não tem, por comparação, são formas diferentes de viver, formas diferentes de estar. Eu penso que é um pouco contudo. Contudo. Muito bem. Vamos aqui à próxima fotografia então. É a última. Estava no VAR. E o Luís está a falar com o árbitro. O António. O António. No final do jogo de Liga Europa. Com o La Voz. O Luís dá-se bem com os árbitros. Sim. Estava-lhe... Dou. Dou bem. Mas eles têm errado bastante para o meu lado também. Mas dou-me bem com eles. Dou-me bem porque não há jogo sem árbitros. Nem eles têm jogo sem equipas. Então todos nós queremos que o futebol tenha sucesso. E eu acredito muito nisso. Assim como os adeptos, as administrações. Eu gosto muito de futebol. Ali então, a respeito de todos os agentes. Mas ele nesta noite, nesta noite, não marcou um penalti claro. Porque às vezes o VAR também precisa de VAR. Não é? O VAR do VAR. O VAR do VAR. O VAR do VAR. Eu acho que isso assim nunca mais acabava, Luís. Era VAR do VAR do VAR do VAR do VAR. Eu acho que... VAR do VAR do VAR. Sim. E eu acho que às vezes o VAR precisa de um VAR. E eu estava-lhe a dizer isso mesmo. Para o teu VAR hoje, devia ter a fim de um VAR. Mas foi um chácta à Roma. Ah, sim. Muito bem. Para você que ganhou o jogo. E por falar em cháctar, Luís, como é que foi ser campeão nacional pelo cháctar? Um país e um clube a que o Luís não estava habituado. Como é que foi? Olha, foi muito bom por várias coisas. Foi o meu primeiro título da Primeira Liga. Além de ter tido o título da Terceira Liga, já tinha tido ganho com os meus jogadores da Terceira Divisão. Já tinha ganho a Segunda Liga também. E queria muito ganhar um título da Primeira Liga. E queria muito jogar as Champions e queria muito jogar a Liga Europa. A Liga Europa já tinha jogado pelo Futebol Clube do Porto. Mas, então, era um dos objetivos de carreira. E isso foi conseguido na Ucrânia. Com 23 pontos de avanço sobre o Dinamo de Kiev. E ficou ali como um recorde de vantagem para o segundo classificado. Isso é descansar para ir 10 jornadas antes, não? Sim, foi. Foi ali 9 jornadas, 8 jornadas antes. É fantástico jogar assim. E depois também, porque aquilo foi conseguido ali no terminar de caminho de alguns jogadores, a inserção de outros. E também na época também ir à meia-final da Liga Europa. termos chegado à meia-final da Liga Europa. Também foi muito gratificante. Então, houve ali um conjunto de coisas que se conjugaram e fizeram com que a época fosse uma excelente época. E depois de Paulo Fonseca e de Luís Castro, como é que o Shakhtar não vem buscar mais um português para treinar a equipa? Se calhar é aí que está o crente. Mas eles, a partir de determinado momento, viram que o Deserby podia dar continuidade àquilo que nós tínhamos feito. E foram... E as pessoas que decidem foram buscar o Deserby e acho que foram buscar bem. Pronto. Já a seguir vamos falar sobre a experiência, a nova experiência do Luís no Catar. Luís, mas antes de irmos ao Catar, eu gostava de lhe perguntar. Quando há 9 jornadas do final, o Luís é campeão, o que é que aproveita para fazer com a equipa? Porque pelo menos a nível de campeonato, não é? Já não há muito para fazer porque está a ganhar. Aproveita para fazer experiências, rodar os jogadores. O que é que aproveita para fazer? Foi uma época... Mas, Rui, foi uma época muito densa. Foi uma época em que nós... Como nós chegámos à meia-final da Liga Europa, nós fizemos em dois anos, fizemos 12 jogos de Champions e 12 jogos de Liga Europa. Portanto, 24 jogos em duas épocas. É quase um campeonato de provas europeias, em duas épocas. E nessa época, eu sei que nós jogávamos. Jogávamos com muita, muita frequência, porque tinha havido aquela paragem por causa da Covid, depois tínhamos retomado. E então aquilo ali quase não havia tempo para pensar. Pelo meio, havia o lançamento de novos jogadores, de novos jogadores, jogadores jovens da academia, porque nós não contratámos ninguém. E então tínhamos que preparar a próxima época com esses novos jogadores. Então, a época não deu para descansar, como pode pressupor os 23 pontos de avanço. Porque houve ali muita atenção na Liga Europa. Nós fomos para... Nós depois fomos, depois do Benfica, temos eliminado o Benfica. Depois tivemos, acho eu, os israelitas. E depois ainda tivemos, sim. Sim, nós chegámos à meia-final com o Inter, numa sequência de jogos em que não houve descanso semana para semana durante dois ou três meses. Muito bem. Agora sim, vamos ao Qatar, não é? O Luís chegou no verão. E como é que, antes de nos explicar como é que está a correr a época, queremos que nos contextualize como é que é o futebol no Qatar. Porque, no caso do Luís, está a treinar uma equipa que foi fundada em 2009. Isto é algo assim, um bocadinho estranho para um europeu, não é? Ou, tendo em conta aquilo que é o futebol europeu. Sim, mas é em 2009, mas ela vem de uma... Já vem a divergir de uma equipa que terminou o seu nome e deu origem a outra. Ah, ok. Muito bem. É a equipa mais antiga, não uma equipa nova. Certo. É uma equipa que, normalmente, tem vindo a discutir o título com o Al-Sat. E onde estava o Xavi, até agora, há duas horas. A última jornada, aliás, o último jogo foi entre nós e o Al-Sat, antes do Xavi ir para Barcelona. E o Rayan, do La Ramblain, também tem ali andado muito perto. O Algarrafa também. Portanto, é vir para uma equipa que, embora, como diz a Filipe, que é uma equipa jovem, ela deriva de tal outro nome. E tem lutado pelos títulos nos últimos anos. Foi algo que foi muito pensado antes de vir, porque vir a esta zona do mundo, sim ou não, mas como era para lutar novamente por um título nacional, embora saibamos que o Al-Sat tem estado mais forte nos últimos dois anos e ganhou o título ano passado com 13 pontos de avanço, nós achámos que tínhamos condições para lutar por esse título, embora com pequena desvantagem na fase inicial. Para além disso, a Champions Asiática também foi algo que nos motivou muito vir, embora depois de chegados tivemos a notícia que temos de jogar a Champions Asiática sem os nossos jogadores da seleção do Qatar, e são nove esses jogadores, o que faz com que nós, vá reduzir muito as nossas hipóteses de sucesso na competição, porque hoje começa aqui a Arab Cup, a Arab Cup tem nove desses nossos jogadores com eles, e quando terminar a Arab Cup reiniciamos o campeonato, mas depois a preparação do campeonato do mundo é feita sete meses antes e eu fico sem os jogadores logo ali em abril, porque fico sem os jogadores de Spa-Champions. É propositado isso da equipa dos jogadores serem todos Qatari, ou quase todos neste caso, faz parte, é para desenvolver os jogadores do próprio país, ou é porque ainda não conseguiram atrair grandes nomes do futebol europeu, por exemplo? Não, nós temos, nomes temos, aliás a equipa do Rayane está com o Brahim e está com o Rámen Rodrigues, e o Laurent Blanc como treinador. O Santi Carzola está no SAD. Aqui comigo está o Toby Alderville, que é o central titular da seleção belga, que veio do Tottenham. Está o Sassi, o capitão da Tunísia, que veio dos Amalek. O Nam, que é jogador do Paulo Bento na Coreia. Portanto, temos aqui muitos jogadores de nome, estão cá muitos jogadores de nome e treinadores também. Agora, há uma lei muito própria, que é de, há uma lei que promove os jogadores locais, que é, nós só podemos jogar com 5 estrangeiros, e só podemos ter 5 estrangeiros, sim, em cada jogo, e todos os outros têm que ser Qataris, para a seleção poder usufruir desses jogadores, para poder construir uma boa seleção. Exato. E o facto de muitos deles serem Qataris, Luís, isso promove a facilidade, sei lá, nas dinâmicas de equipa, porque eles, às tantas, acabam por jogar, muitos deles no mesmo clube, depois também hão de jogar na seleção, ou seja, acabam, se calhar, por estar ali um bocadinho mais entrosados, mais habituados uns aos outros, isso promove alguma facilidade nas dinâmicas de equipa? Sim, mas sabes, Rui, promove, promove, há um maior conhecimento disso, mas é muito interessante isso que acabas de dizer, tenho uma história engraçada sobre isso. No jogo contra o Sado, nós estávamos a ganhar, o Sado começou por marcar um gol logo aos 3 minutos, depois nós, o Sado, nós estamos com desvantagem para eles 3 pontos, quando jogámos contra o Sado, havia 3 pontos de desvantagem, portanto, nós perdendo o jogo, aquilo passavam para 6 pontos, aqui é muito ponto, 6 pontos é muito ponto para duas equipas tão fortes, e nós não podíamos, de forma alguma, perder aquele jogo, embora pudesse acontecer, claro. Então, o jogo começa com o Sado a marcar um 0, nós damos a volta ao jogo, e ainda na primeira parte passamos para 2-1, e a terminar a primeira parte é o jogador nosso expulso. 11 contra 10, o Sado em vantagem numérica. Ok, o jogo continua, a segunda parte, ali aos 70 minutos, começa ali como é que nós devemos resolver ali um problema que nos estava a pôr, do Sado entrar pelos corredores laterais com dois jogadores, que era uma dinâmica própria deles, mas que estavam a acentuar essa dinâmica. O que é que nós pensamos? Epá, os jogadores na seleção jogam desta forma, que é uma forma diferente daquela que nós estamos a jogar, vamos adotar esta fórmula para resolvermos o problema dos corredores, e ficamos a jogar em 5-3-1. Alargamos a linha defensiva, ok. Partimos para essa fórmula, que era a fórmula da seleção. Aos 70 minutos fizemos a alteração, aos 72 sofremos o 2-2, aos 73 sofremos o 3-2. Com a fórmula da seleção. Com a fórmula da seleção. Portanto, aquilo que em teoria, muitas vezes... Resultava. Ah, é padrão, porque no futebol é padrão dizer, pá, estás a perder, mete um avançado, estás a ganhar, mete um defesa. Mete um defesa. Eles estão juntos na seleção, eles estão juntos na seleção, coloca a dinâmica da seleção, nem sempre é assim. Então, por acaso, acabaram os 90 minutos, conseguimos o 3-3. Empataram. Mantivemos os 3 pontos de vantagem, sim. Mas isto pode dizer que, sim, é uma vantagem, mas não é tão linear esse pensamento. Vantagem corresponde a resultado. Sim, e isto nós treinadores de bancada, não é que muitas vezes estamos a perder, mete dois avançados. É o mais óbvio. Então acabou a ficar tudo na mesma, com esse empate. Quais são agora as suas expectativas para o ataque ao título, Luís? Vamos partir com 3 pontos de desvantagem deles para o que resta do campeonato. É um campeonato muito apertado deles, tem muito boa equipa. É como eu lhe disse, foram campeões no último ano com 13 pontos de vantagem. Nós esperamos... Eu penso sempre em ganhar. Sempre, sempre, sempre. Pronto, no dia que chega, me põem fora das hipóteses ganhar, aí tenho que enfrentar a realidade. Até lá, até lá penso sempre que vamos nós ganhar. É o que eu penso. Acho que vamos ser campeões. Mesmo podendo não estar tão fortes, acho que vamos ser campeões. É esse o espírito. Vamos às perguntas dos seguidores de Porto Beleza agora. Vamos sim, senhora. É a Catarina que vai ler. Olá, Luís. Olá, Filipe. Olá, Rui. A primeira pergunta é do RMT Matos. E ele pergunta, até hoje, qual o projeto desportivo mais exigente que teve e em qual se sentiu mais realizado? Todos os clubes merecem o máximo de respeito, mas vou direto à pergunta e não vou fugir da pergunta. Houve dois, houve o projeto de formação do Futebol Clube do Porto é um projeto totalmente diferente do projeto que tenho hoje em mãos. Ok? E, portanto, é um projeto muito interessante porque trabalhei com muita gente competente, trabalhei para propostas de trabalho para jovens desenvolverem as suas capacidades para um dia serem profissionais de futebol. Jovens esses, alguns, o Júlio D'Alô, o Ruba Neves, o Gonçalo Paciência, o André Silva, o Diogo, o Diogo, que está agora na baliza do Porto. Pronto, tantos e tantos jogadores, o Sérgio Oliveira, tantos e tantos jogadores que estiveram debaixo desse projeto, a visão 611, e hoje vê-los com sucesso no mundo do futebol. É um projeto extremamente aliciante que me foi, foi muito gratificante para mim trabalhar nele, enquanto diretor técnico da formação. Depois, o projeto de, o projeto do Shakhtar, foi algo também muito gratificante, porque levou-me ao título de campeão nacional de uma primeira liga, lançando muitos jovens no clube, e que hoje já estão também na seleção nacional da Ucrânia, e quando cheguei, eram pura e simplesmente jogadores da equipa B. Esses projetos, onde envolve jovens, e de lançamento de jovens, e vê-los fazer carreira, são projetos que me aliciam muito. Dois grandes projetos, um de formação, e o outro também, uma formação, entre aspas, do Shakhtar. Este é do Tiago Amaral.9, como é que o treinador português é visto no Qatar? É muito, nós sentimos muito respeito por nós, e sentimos admiração, e eles têm muito em conta o treinador português, o Rui Faria já tinha passado por aqui, para onde eu estou, pelo Aldo Ail, o João Ferreira já esteve no Alçado, e o Bruno Oliveira já cá está também, está cá o Raul, estão cá alguns treinadores, certamente estou-me a esquecer de outros, mas que deixaram uma boa marca, e são muito bem vistos de treinadores portugueses no Qatar. Muito bem, vamos à próxima. A última é do Sérgio Ribeiro, qual o melhor plantel que já treinou? Eu acho que um plantel como aquele que eu tive no primeiro ano de Shakhtar, e mesmo no segundo ano de Shakhtar, em que, vejam, nós não podemos dizer as coisas e ficarmos por elas sem justificar, e as pessoas podem pensar, mas porquê? Eu vou justificar um plantel como aquele que eu tive, que conseguimos ganhar duas vezes ao Real Madrid, fora em casa, conseguimos ir a uma meia-final de uma Liga Europa contra o Inter, conseguimos o título campeão nacional da Ucrânia, conseguimos empatar no LTE contra o Manchester City, nunca perder com o Dinamo Zagreb, nunca perder com o Inter de Milão na segunda época de Champions, bater um Benfica forte, e ultrapassar na Liga Europa tem que ser um plantel forte, não pode ser, é um plantel que não tinha medo de jogar em estádio nenhum, e isso dava muito, muito bem com as grandes, com a grande pressão existente vinda das bancadas, portanto foi um grande plantel aquele que eu trabalhei, mas já que fala de plantéis, quero dizer o seguinte, se hoje sou treinador e se hoje atingi um nível aceitável na minha carreira, devo a todos os plantéis que tive desde a distrital, onde eu trabalhei, até às primeiras ligas, e até aos plantéis de Champions e plantéis de terceira e segunda divisão, portanto um agradecimento a todos os meus jogadores por ter aquilo que trabalharam ao longo da minha carreira e que fizeram com que eu fosse treinador de futebol. Muito bem, é o jogador que faz o treinador, não é o treinador que faz o jogador, afinal? Sim, são os jogadores que fazem os treinadores, não tenho dúvida alguma do que estou a dizer, por muito que nós possamos pensar que dependemos daquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia, nós dependemos muito, muito daquilo que são os nossos jogadores e os nossos jogadores fazem muito, muito daquilo que são as nossas propostas. Olha, as imagens tu me diz. Exato, no Porto, agora não está. Ah, no Porto é. Ah, isto é outro tipo de banho, não é? Ainda agora eu acabava, ainda agora eu falava nisso, ainda agora eu falava nisso que os plantéis nos fazem. Esse plantel projetou-me claramente para a Primeira Liga e foi um grande plantel. Agora, eu estou a contextualizar, eu falei do plantel do Shakhtar e porque jogámos campeões e é o maior torneio do mundo e que tivemos sucesso em muitos jogos de Champions. Mas este aqui é algo que eu vos disse, é muito importante para nós. É muito comovente ver a alegria dos meus jogadores e se há coisas bonitas no futebol é nós sentirmos a alegria dos nossos jogadores. São momentos inolvidáveis e inesquecidas. Eu fico muito emocionado ao vê-los. Que bom. O Luís é o tipo de treinador que é próximo dos jogadores ou não? Ou tem ali aquela barreira eu sou treinador venho aqui para treinar é muito próximo. Manda mensagens não, não, muito próximo deles. Gosta de almoçar com eles se é preciso. Não, 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 não disso, não disso. Não. Respeito-os muito como seres humanos muito, muito, muito. Quero muito saber se a vida deles vai bem se há problemas familiares se não há e depois eles sabem que eu sou muito exigente e muito rigoroso na tarefa porque eles sabem que ninguém consegue viver no caos. O caos é muito inimigo daquilo que são as nossas pretensões enquanto profissionais. tem jogadores que já lhe enviaram mensagens de agradecimento? Aqui foi com a equipa A, não foi? Tenho jogadores foi, aqui foi com a equipa A foi o meu primeiro jogo que percebeu do campeonato foi um Porto-Aroca eu acho sim, um Porto-Aroca sim foi o meu primeiro jogo pelo futebol que o do Porto na equipa A sim, de vez em quando troco mensagens com outro jogador são alguns do Porto ainda? são amigos sim, sim ainda há pouco tempo troquei mensagens com o Herrera que está no Atlético sim 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 e é com o Sérgio Oliveira também uma outra mensagem mas coisas assim muito leves nada de nada de nada de futebol nada de muito profundo nada de conselhos profundos não, boa sorte boa sorte não, não isso nunca isso nunca porque qualquer um deles tem grandes treinadores o Sérgio e tem e tem e tem no Atlético também o Herrera também tem mas só dei dois exemplos para dizer o que eles não precisam de minimamente dos meus conselhos são alguma coisa são mensagens de amizade nada mais de quem reconhece neles muito valor e quem reconhece neles uma simbolizam todos aqueles que nós queremos abraçar e que queremos desejar boa sorte são mensagens de preocupação para saber se está tudo bem claro vamos voltar ao Qatar até para falar do Mundial no Qatar porque falta pouco menos de um ano para o início do Mundial olha pois é esta é a equipa campeã sim o que é que ficou Luiz destes momentos para além de ter sido campeão o que é que ficou recorda-se assim de algum grande momento enquanto treinou o Porto B neste caso olha eu lembro eu lembro dos grandes jogos que nós fizemos produzimos um futebol muito atraente e com resultados e o que fica desse ano é que se pode jogar bom futebol aliando bons resultados aos bons resultados ao bom futebol muitas vezes nem sempre acontece nós temos de ser muito pragmáticos temos de ser muito pragmáticos no futebol nós temos de ser temos de ser muito criativos no futebol muito bem vamos agora ao Catar agora sim vamos ao Catar vamos ao Mundial do Catar até porque queremos saber como é que vai ser ou como é que se explica porque eu acho que há muita gente que ainda não entende como é que se explica que o Mundial vai ser jogado de 21 de novembro a 18 de dezembro mas agora que o Luiz está aí consegue explicar a quem ainda não entendeu porque é que o Mundial no Catar vai ser vai ser nesta altura daqui a um ano daqui a um ano precisamente daqui a um ano as temperaturas estão ótimas para jogar está ótimo podem trazer um casaquinho para a noite aos 22 22 23 graus à noite e durante o dia 27 28 26 está ótimo portanto temperaturas está ótimo mesmo que houvesse picos de calor estaria sempre ótimo porque os estádios todos eles têm ar-condicionado mesmo a nível da relva nós não temos problemas pode estar a 45 graus 50 graus que nós jogamos a 20 graus dentro do estádio mas será que eles vão ter algum tipo de paragem como já aconteceu Luiz a meio do jogo para-se ali 2 minutos para beber água para beber água será que vão ter algum tipo de paragem para beber água não há problema não há problema não há problema nenhum a nível de temperaturas está ótima então 20 acho que agora nós vamos eu tenho treino agora às 5 horas porque aqui estão mais 3 horas que aí e as temperaturas são de 26 25 graus esta hora não há problema a nenhum nível de temperaturas relvas ótimas relvas fantásticas por causa da umidade e calor e temperatura é o ideal para a relva condições ótimas de treino unidades hoteleiras fantásticas os estádios são lindíssimos sim 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 top top os hotéis e as residências isso aí não há problema nenhum os estádios são lindíssimos muito confortáveis portanto está tudo reunido para que os campeonatos o campeonato do mundo seja um grande campeonato agora só falta mesmo Portugal ir ao campeonato estamos a fazer figas sim estamos a todos todos a torcer para que estejam aqui todos Luís estava a dizer que ia dar treino agora às 5 da tarde hoje é físico ou é mais tático faço sempre essa pergunta quando a entrevista já já não porque ele porque ele não entende nada disso a partir do momento que faz essa pergunta a partir do momento que faz a pergunta se é físico não entendo porra não entendo porra nenhuma do que é o futebol nada assim desmascarou-me desmascarou-me é que ele faz sempre a mesma pergunta não é preciso desmascarar isso já não existe Rui é tudo misturado não já nasceste não já nasceste não bom dia Rui não não eu não estou a dizer que não há não há o jogo o jogo tem quatro dimensões de rendimento técnica técnica física técnica tática física psicológica ok as quatro dimensões de rendimento estão sempre presentes no treino e agora vamos ao workshop Luís Castro e elas não são trabalhadas e elas não são trabalhadas individualmente são trabalhadas todas elas em conjunto não se consegue separá-las não há jogo sem a vertente psicológica não há jogo sem a física não há jogo sem técnica e tática não há jogo e um jogador dentro dele tem tudo isto a trabalhar-se todos os dias em treino Luís mas agora para defender aqui o meu amigo Rui isso sempre foi assim ou no passado os treinadores faziam a coisa um bocadinho mais segmentada mais segmentada chegava ao treino e diziam tenho razão Luís é que esta pergunta foi a minha avó que me pediu para fazer por isso é que faz sentido a minha avó é de 1950 não és tu e a tua avó de 1950 porque tu alinhaste na pergunta exato tu concordaste em fazer a Filipe a Filipe tentou-se correr mas não deu mesmo assim não deu não deu compreendo a vossa a vossa a vossa união o vosso espírito de equipa mas aqui não deu que também é importante trabalhar o espírito de equipa é verdade agora pergunte Luís é importante trabalhar o espírito de equipa é estou a brincar determinante 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 aliás para mim a dimensão psicológica presida todas as outras dimensões de rendimento à técnica tática e física podem elas estar muito apuradas se a dimensão psicológica de um jogador ou de uma equipa não estiver no seu nível mais alto as outras são claramente afetadas aliás como nós não é podemos estar numa boa forma física mas mentalmente não estivemos fortes não nos adianta a forma para nada não temos vontade de fazer nada e ultimamente fala-se muito da saúde mental no desporto no futebol o Luís também também sente isso também sente que as coisas estão mais abertas nesse sentido porque havia ainda um bocadinho o estigma não é de falar de saúde mental no desporto finalmente finalmente como é que como é que os jogadores de 18 anos 17 anos 20 anos e mesmo de 30 e 35 são sujeitos a estar num estádio com 60 mil à volta e milhões e milhões de pessoas a verem um jogo e não se cuida da saúde mental ou como é que um atleta vai para uns Jogos Olímpicos em que estão milhões de pessoas a ver e não se cuida da saúde mental isso é isso é estar a subir ar para o lado e não perceber a complexidade do ser humano para o desempenho e eu acho que isso é determinante aliás nós treinadores cuidamos mas muitas vezes não não temos a capacidade de o fazer ao mais alto nível portanto precisamos muitas vezes de pessoas especialistas na área que todos os clubes deviam ter não é? e se calhar ainda não têm eu não eu não tenho dúvida que eles ou para os jogadores ou para orientar o treinador ou para mas não se pode investir 50 milhões num jogador de 18 anos ou 19 anos e depois deixar que a técnica tática e física faça o que deve ser acompanhado também pelo lado mental do jogador até porque hoje em dia já não faz sentido separar o tático do mental é ou não é Luís? o tático do mental muito bem muito bem já aprendeste já aprendi qualquer coisa já subiste subiste do mau para o medíocre o Luís é muito exigente o Luís é muito exigente para os seus jogadores ele está brincando um bocado mas ainda bem para ter bons resultados porque ele estava sentia ao longo da entrevista que ele estava num nível muito elevado é para baixar a garipa um bocadinho não é Luís? é um bocadinho é para baixar um bocadinho ele estava cheio de confiar é saber gerir o ego também faz parte do futebol exatamente eu tenho aqui uma pergunta mais para o Luís está nos seus horizontes deixar de treinar clubes e ser selecionador orientar uma seleção nacional não é a seleção A, B, C ou D ok? é uma seleção exato pode ser na Ásia em África está nos meus gostaria de experimentar porque há uma unanimidade sempre muito grande à volta de uma seleção não é? todo o país é dessa seleção o selecionador pode escolher os jogadores tudo isso é muito atrativo ok muito bem finalizamos finalizamos Luís gostamos muito boa boa porque a bateria está a chegar ao fim olha ah que timing perfeito bom treino Luís Luís bom treino e muito obrigada obrigado foi um prazer estar convosco felicidades um grande abraço igualmente Luís e boa sorte para o campeonato Deus 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 tchau tchau obrigado obrigado tchau está feito o Sport Beleza que podes sempre ver e rever na app da Sport TV no site da Sport TV ou no canal do Youtube do Maluco Beleza tchau tchau tchau